Cometa, vocês seguem acreditando ainda no acesso, Cometa? Com certeza, a gente tem, claro que ficou muito mais difícil, né? A gente tem que reconhecer isso, mas matematicamente temos chance. Então, quando tiver chance, nós vamos lutar até o final. Temos jogos difíceis, claro, a gente sabe disso, mas vamos procurar somar o máximo de pontos possíveis para que lá no final a gente veja o que acontece. Cometa, dentro de uma situação como essa, até uma tivesse, tem que se agarrar a todo tipo de perspectiva positiva. Como é que vocês estão fazendo para tentar se agarrar nessa perspectiva positiva? Para nós é difícil, a gente sabe disso, mas a gente tem tantas condições, a gente conversa bastante entre nós mesmos jogadores, o Sérgio conversa bastante com a gente, a torcida não está desacreditada, a gente sabe disso, a gente até entende pelo fato de a gente fazer um segundo turno praticamente horroroso que a gente fez. E agora, basta nesse último jogo que a gente tem, já o primeiro diante do Tupi, que a gente consiga a vitória jogo a jogo. A gente vai tentar somar o máximo de pontos possíveis, torcer para os adversários, tropeçarem, que tem confronto direto no meio do caminho também, e ver o que acontece, quem sabe a gente consiga o nosso objetivo esse ano. A pergunta pode até parecer idiota, mas para o torcedor que está em casa, às vezes ele quer saber isso. O torcedor está chateado, está magoado, e vocês, Cometa? Como é que caiu, como é que surtiu esse segundo turno, como é que surtiu essa queda de rendimento do Ceará? A gente fica triste, eu particularmente, não pelo brasileiro, mas sim pelo ano todo do Ceará. Esse ano foi um ano muito complicado para a gente, sem conseguir classificação na Copa do Nordeste, coisa que o Ceará venha brigando nos anos posteriores. A gente não conseguiu classificar nem no estadual, coisa que não pode acontecer, o Ceará ficar fora de uma final cearense. E na Série B começamos bem o primeiro turno, e fizemos o segundo turno horroroso. Então, acho que não é nem pelo brasileiro que a torcida está tão chateada, mas sim pelo ano todo do Ceará, que foi um dos piores anos que o Ceará já teve. Não conseguiu nada esse ano, e a gente fica mais triste ainda, mas eu tenho que reverter esse dentro de campo, trouxer a torcida para o nosso lado, temos chance e vamos brigar até o final. Pelo menos teoricamente, você é daqueles que fica, porque o seu contrato é longo, até 2019, se não me engano. É, sim, até 2019. Cametá, como é que você fica diante disso, sabendo que você vai estar aqui, vai sendo os responsáveis para, se esse ano realmente não tiver nenhuma conquista, se a equipe não conseguiu acesso, conseguir coisas grandes em 2017? Esse ano a gente não começou bem, então estamos terminando bem, a gente tem possibilidade de ainda assim subir, mas se caso não subir, eu particularmente vou ficar muito triste, mas esse ano de 2016 serve de aprendizado também para o ano de 2017, a gente fazer tudo diferente do que a gente fez esse ano, entrar com mais foco em cada jogo, sim, trazer a torcida para o nosso lado, que a gente sabe que a torcida faz diferença, e eu vou procurar dar o meu máximo dentro de campo para ajudar a minha equipe, e eu quero passar aqui pelo Ceará, fazer diferença, fazer história, quem sabe conseguir o título cearense também, que em dois anos que eu estou aqui no Ceará ainda não consegui também, e quem sabe subir com o Ceará para a Série A e marcar minha história aqui no clube. Tem muitos erros aqui que você citaria que levaram ao Ceará a essa situação? É até difícil a gente falar, são N situações que aconteceram, N situações que ainda vão acontecer pelo clube, são muitas coisas que passam durante o ano, que a gente poderia citar aqui, mas agora já passou, já erramos, isso serve de aprendizado para a gente, para que em 2017 isso não se repita. O que fazer de diferente, por exemplo? Não, entrar focado nos jogos, independente de ser, a gente sabe que o cearense é um campeonato de qualidade baixa, são equipes de baixa qualidade, a gente entra às vezes em menosprezão do adversário, a gente acaba perdendo o jogo, por achar que já vai ganhar, independente de pegar uma equipe, o Guarante Sobral, o Crato, alguma coisa assim, e a gente achar por ser o Ceará vai ganhar a qualquer momento, então acho que essas coisas que a gente explicou no ano de 2016, principalmente no estadual, coisa que a gente não costumava errar, acho que isso levou para mim para o ano de 2017, e os jogadores que vierem aqui ano que vem, que vão ficar, a gente vai procurar passar isso para eles também.